Fala galera, Vitor aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Empire of Sin. Voltando aí, né, a gente acabou de derrotar os Luceiros. Vamos ver aqui no Empire Overview. Então, faltam 1, 2, 3, 4, faltam 5 inimigos aí pra gente derrotar, né. Deixa eu ver as minhas missões, tô pensando em fazer uma missão aqui. Bom, tem aqui, eu acho que essa missão aqui é pra acabar o jogo, né, Que é pra dominar todos os, as neighborhoods, todas as vizinhanças restantes aí, né. Vamos, vamos... Fazer essa missão aqui. Conversar com um dos nossos... Com um dos nossos trabalhadores aí, vamos ver o que essas missões dão, né. Eu nunca fiz nenhuma dessas missões de conversar com trabalhadores, Então, vamos lá ver o que essa galera quer com a gente. Bom, eu acho que eu já falei isso aqui no canal, né. A nossa... A nossa... Nosso objetivo aqui no... Na série não é platinar o jogo, né. É apenas terminar aqui a nossa... O nosso game aí com o Daniel Mackey, né. Com essa facção dos Vice Kings. Aí depois, talvez, quem sabe, a gente não traz mais uma... Outra campanha aí. Mas o objetivo aqui é... É zerar o jogo, entre aspas, né, só. Não é platinar. Bom, o cara teve a carteira roubada, né. Vamos ver o que a gente pode fazer pra ele. Bom, então a gente vai atrás do cara que roubou a... Carteira do cara. E tá aqui no nosso bordel aqui, né. É meio lento, né, cara. A gente bota o personagem pra entrar. O jogo parece que não entende, que quer entrar, até carregar. Então vamos conversar aí com... Bom, ela tá perguntando se pode conversar com a gente por um minuto, né. Vamos dizer que sim. Falando que vai ter um cara de Hollywood aí, né. Acho que a gente vai ter que colocar... Melhorar o padrão aqui, né, pro cara visitar. Então vamos colocar aí o melhor padrão do lugar pra poder o cara vir no nosso estabelecimento, né. Eu imagino que seja só o ambiente, né. Aí foi. Vamos falar aqui com ela. Bom, o cara já veio aqui, então, né. Deu pra cada um deles aí, 1500 dólares. Bom, eu vou deixar o dinheiro com elas, né. Então... Completamos aí uma quest. Deixa eu ver se tem mais quests aqui pra gente completar. A gente tinha começado outra quest, né. Deu uma travada, acho que deu um save game aqui. Deu um carregamento aqui que eu não entendi. Acho que passou de ano, né, isso. Bom, então, duas gangues aí sim. O Nidron, né. O Northside Mob, que são nossos inimigos. E o White City Circles, né. Então eles... Se a gente atacar um deles... Provavelmente vai... Provavelmente vai... Um vai ajudar o outro, né. Então vamos completar essa outra quest aqui. Provavelmente foi esse cara aqui que roubou a carteira do cara ali, né. É, isso mesmo, né. A gente tá pedindo pra ele dar... Carteira, né. Vamos eliminar ele, né. Vamos aceitar ninguém... Cometendo crime aqui na nossa vizinhança, não. Vamos usar o Kill Chain. Acho que é só... Não, tem... Tem um cara ali atrás do barril, né. Não, tem mais dois caras, aliás. Dá pra pegar aqui. Ah, vamos jogar essa bomba aqui, né. Tá. Vamos jogar essa bomba aqui, né. E eu vou deixar tudo no Overwatch. Inclusive, esse aqui... O Overwatch dele pega, né. O cara lá no fundo. Ó, esse guarda aqui, eu não quero usar ele não. Só... A gente tá perto de algum estabelecimento nosso, né. Por isso que... Esses caras apareceram. O cara tá atacando o nosso guarda, velho. Bom, vamos... Dar uma porrada aqui com o Daniel McKee, né. A gente vai matar o cara já. Cara, vou deixar todo mundo no Overwatch mesmo. Preguiça de andar com todo mundo. E o Daniel, qualquer coisa, ele tanca ali, né. Ele vai dar um tiro de volta. Pai, ele tem o Return Fire, né. Ele tinha uma habilidade. Então a gente pegou a carteira aí de volta. E pegou uma pistola, né. Pistola bem bosta, mas... Vamos... Devolver, então, a carteira aqui. Do cara. Pô, a gente pode dar a carteira, né. E não falar nada. E a gente pode falar que a gente quer uma recompensa, né. Vou ficar com ela também. Não, vamos dar a carteira pro cara, velho. O que o cara deu pra gente? O cara deu alguma coisa pra gente. Só foi uma graninha ali mesmo, né. Então, vamos ver aqui o que falta de missão pra gente fazer. Falta controlar todas as Neighborhoods, né. Que isso a gente só vai fazer quando derrotar todo mundo. Eliminar cinco facções. E o Nili, salvo engano, o Nili... É um dos nossos contratados, né. Esse aqui? Não. Deixa eu ver aqui rapidão. Não, então, é outra missão. Não é aquela missão de falar com um dos nossos... Dos nossos... Personagens, não. Bom, é uma missão interessante, né. Dá quatro mil de dinheiro e cinquenta e de... Cinquenta de... De bebida, né. A segunda melhor bebida. Então, eu vou... Terminar esse vídeo por aqui, pessoal. Sei que ficou um pouquinho curto. Tô fazendo o vídeo só pra não deixar vocês sem conteúdo. E no próximo vídeo aí, a gente volta fazendo essa missão aqui do Nili, beleza? Eu volto fazendo essa missão do Nili e possivelmente... Tentando conquistar... Deixa eu vir aqui na diplomacia. A gente tem um acordo com os DLA Cats, né. Esses dois aqui, que são White City Circles e The North Side Mob, eles estão com um acordo. Vamos tentar atacar, então, os Los Rios de La Llorona, né. Acho que é os filhos de La Llorona, sei lá. Meu inglês não é bom, meu espanhol é pior ainda, né. Enrola a língua pra caramba aí pra falar. Mas então, vamos no próximo episódio fazer aquela missão e tentar... Começar a nossa conquista aqui desse... Do último, né, vamos dizer, da última gangue aí. Eles são os mais fracos. Como é que eu tô errando aqui? Deixa eu botar lá de novo. Quadrado. Isso aí, eles são os mais fracos, né. Só em lugares que eles têm. Mas eles têm seis lugares só, cara. Se bem que seria mais fácil. Vamos tentar encontrar essa facção, né, talvez. E... Derrotar eles já, né. Mas esses aqui a gente sabe onde tá e seria mais fácil, de certa forma, né. Mas... De força a gente... É... É muito forte, né. Tá acima de todo mundo aí. Acho que só, somente se três juntasse aí pra derrotar a gente, né. Então, no próximo capítulo é isso que a gente vai fazer. Vai fazer uma missão. E vai tentar ir atrás aqui desses... Dos laranjinhas aí. Acho que é melhor chamar eles assim, né. Então, se possível, deixa o seu gostei. É... Deixe algum comentário aí embaixo. Compartilhe o conteúdo. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho